Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego Sou um dito cidadão respeitável e ganho quatro mil conselhos por mês Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista Eu devia estar feliz porque consegui comprar um conselho setenta e três meses Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado como por dois anos aqui na cidade de Marão de Gozão Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto de Gozão Eu devia estar contente porque eu tenho conseguido tudo o que eu quis Mas confesso a beitada que estou decepcionado Por que foi tão fácil conseguir e agora me pergunto e daí Eu tenho uma porção de coisas pra conquistar e não posso ficar aí parado Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido o domingo para ir com a família E o jardim do arroba, estudar pipoca ou de matar Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acho nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal, tobogão, eu acho tudo isso um saco É você se olhar no espelho e se sentir um grande císsimo idiota Saber que é humano, ridículo, limitado e só usa dez por cento da sua cabeça animada E você ainda acredita que é um rio topado e o policial que já contribuiu com a sua paz Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada aquele tempo Esperando a morte chegar Porque é longe das secas, em bandeiradas que serve para um quintal Eu que não me sento no meu corpo com a boca escancarada aquele tempo Esperando a morte chegar Porque é longe das secas, em bandeiradas que serve para um quintal Eu que não me sento no meu corpo com a boca escancarada aquele tempo A dor